Me ajuda aqui, pô! Tô, já tá as mesmas aí, caralho! Já não é preciso ajuda! Me ajuda aqui, pô! Me ajuda aqui, pô! Peraí, ô! Me ajuda aqui, pô! Vai, vai lá! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Não vai nada, pede! Eu vou cair! Ai, pô!